O meu maior sonho como aluno salesiano é conseguir chegar até o terceiro ano do ensino médio porque eu sei que com muito esforço e com a minha inteligência eu chegarei até lá com boas notas e o apoio dos meus familiares, dos estudos, meus amigos também me ajudando sempre. Eu sei que conseguirei uma média boa em todas as matérias. Também gostaria muito de ser representante de sala porque eu vejo que os professores podem confiar em mim para demonstrar o espírito de líder com a classe e eu quero que eles me botem como exemplo para outros alunos de salas mais à frente, de salas atrás. Então, eu queria agradecer por tudo e eu espero que no Colégio Santinês eu continue por muitos, muitos anos até eu conseguir esse objetivo. Ok, muito obrigada.